Alô Barrado Rocha Alô Barrado Rocha Cheguei que é isso! Posso fazer, vai! Capunelo no cabelo, vigio o seu sono, sei lá Até provo o seu beijo, pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar Vai! Segue sua toalha Posso ser o cobaia, pra quando você fizer seus planos Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Quando for beijar alguém Vai! Antes de ir Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém E aí? Antes de ir Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Cadê o meu grichinho? Cadê o meu grichinho? Tô tudo certo por aqui hoje, Marraro Rocha Bom demais Hoje a gente vai comer água até de manhã por aqui, viu? Pega sua toalha Posso ser o cobaia, pra quando você fizer seus planos Joga a mão, joga a mão, joga a mão Quando for beijar alguém E aí? Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Quem gostou, joga a mão pra cima e faz barulho aí pra gente Boa noite, gente Barra do Rocha Barra do Rocha, que delícia cantar pra vocês Na verdade é a nossa primeira vez aqui em Barra do Rocha Fala o seguinte, avisa aí pra todo mundo Pessoal do camarote, um beijo pra vocês aí, viu? Avisa aí pra todo mundo que hoje a gente vai fazer hora extra aqui em Barra do Rocha Vai, avisa pro porteiro fazer A doa a gente cura é na mesa de um bar Se retou que acabou de chegar Chega, vai Márcio Cedês Márcio Cedês O moral de Itiê Vamos lá Boa sabor E sabe, canta, vai Hoje tudo acabou Hoje tudo acabou Me deixou sozinho Precisando de carinho Hoje ela foi embora Sem explicação Minha alma chora agora Está vazio o meu coração Momentos tão felizes e juntos Um grande amor Que a vida me deu Os planos que fizemos juntos Eu vou cumprir O seu amor sou eu Mas enquanto você não voltar E o quê? Eu vou estar na mesa de um bar Eu preciso das mãos em cima Eu preciso das mãos em cima Joga a mão Vai Porque estou chegando Muito embriagado Sofrendo apaixonado Coração na mão Avisa pro porteiro fazer Hora extra Fica a minha esperando E frente ao A doa a gente cura É na mesa de um bar Ei, que mulher solteira Que hoje eu não tenho Um momento tão felizes e juntos Um grande amor Que a vida me deu Os planos que fizemos juntos Os planos que fizemos juntos Eu vou cumprir O seu amor sou eu Mas enquanto você não voltar Cadê vocês? Eu vou estar na mesa de um bar Sofrendo É de vocês Porque estou chegando E quem gostou Joga a mão pra cima e dá um gridinho Tá doendo lá no fundo Tá doendo lá no fundo Se você não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoa Um, dois, três, vai De... Márcio Cedês Márcio Cedês O moral de Ipiu Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube parceria Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Hoje eu tô na sofrência Tô afim de tomar todas por aqui hoje Vai! Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara Finjo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Porque eu morro de medo De te perdoar Cadê vocês? Eu tô falando Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real E quem é fã do serra é bloco E faz barulho É pra gente, vai! Cadê Bruno Milha? Parecer é um bom negócio Até danado mesmo Você se desfazer De mim Só não contava Quando juro Que a saudade não flutou E a Tica ao bravo E agora tá listado E vai Vai fazer isso com os outros Vai Tudo Tudo que vai Barra do Rocha Para o seguinte Levanta as mãos todo mundo Joga as duas mãos em cima É de vocês, vai! Te perder Quero ouvir Mácio Cedês Mácio Cedês O moral de Te perder Foi a dor mais doída Que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Vamos lá Vamos lá Pois amou Só quem tá na sofrência hoje aqui Só quem tá na sofrência E agora tá listado E agora tá listado Vai fazer isso com os outros Tudo que vai Volta Joga essa mão pra cima Agora que ela tá barra do Rocha Te perder E aí? E aí? Joguei bebida na ferida Que bom que o álcool cicatriza Só quem tá gostando Joga a mão pra cima E faz barulho pra gente Vai! Mácio Cedês Mácio Cedês O moral de Te amo Eu sou todo largado Eu falo tudo errado Eu ando de busão Ela de motorista Eu conto sem retoque E ela curte a Anitta Enquanto eu viajo pra casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas Proxando os olhos Mesmo com toda a diferença Não deu pra evitar Foi só beijar a boca dela Pra eu me apaixonar E o que? Valeu minha pai É de vocês É de vocês Eu quero ouvir O coração do maluco Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra cumprir cada segundo Desse nosso amor O coração do maluco Se apaixonou O coração do maluco O coração do maluco Se apaixonou Eu sou muito largado, ela é toda discreta Eu falo tudo errado, ela é toda correta Eu ando de busão, ela de motorista Eu curto sem retoque e ela coxanita Enquanto eu viajo pra casar de praia com os amigos Ela viaja com as amigas pros Estados Unidos Mesmo com toda diferença não deu pra evitar Vou só beijar na boca dela pra eu me apaixonar E o que? Solta a voz, solta a voz, vai! E o coração do maluco Se o pai dela não aceitar eu vou fazer de tudo Pra cumprir cada segundo desse nosso amor O coração do maluco se apaixonou Pela princesinha, filha do doutor Se o pai dela não aceitar eu vou fazer de tudo Pra cumprir cada segundo desse nosso amor O coração do maluco se apaixonou O coração do maluco Vai, meu jogador, tamo junto, hein! Cadê? Tem alguma mulher solteira aqui? Solteira, solteira, solteira Eu posso dançar pra você, só um pouquinho? Márcio Cedês, Márcio Cedês Moral de Jiu Começou, começou Canta, vai! Tô procurando o amor, tô Trato balada, pôr duas taças de vinho Tô procurando o amor, tô Tô carente Trato cerveja por um beijo quente Já passou da hora de me apaixonar Ai, 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 ai Por toda cidade vou anunciar Procura alguém pra me chamar de Pra me acordar com o bom dia Rua ligado, um filme na TV Fazer amor todo dia Procura alguém pra me chamar de Pra me acordar com o bom dia Rua ligado, um filme na TV Fazer amor todo dia Me provocar, me provocar Não fez nada, não fez nada Ei, só um solteiro de plantão Canta aqui, ó Tô procurando o amor, tô Trocura balada, pôr duas taças de vinho Tô procurando o amor, tô Tô carente Trocura cerveja por um beijo quente Já passou da hora de me apaixonar Ai, 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 ai Por toda cidade vou anunciar Procura alguém pra me chamar de Pra me acordar com o bom dia Rua ligado, um filme na TV Fazer amor todo dia Procurar alguém pra me chamar de bebê Rua ligado, um filme na TV Fazer amor Ei, quem é fã do Ciretoque dá um gritinho, dá um gritinho Eu preciso que vocês agora joguem as mãos em cima Levanta a mão, levanta a mão, geral, geral Oh, é de você Pode chorar que acabou Perdão que sempre te amou Foi impossível imaginar o que aconteceu Me xingou, quebrou a cara, sou mais eu Vai ficar aí, sofrendo pelos cantos Nos bares chorando Nos bares chorando Pode ligar, mandar mensagem Não vou responder Eu falei que não voltava e você pagou Pra ver por quê Então pode sofrer Vai Chora, chora, olha o que eu tô passando Você tá babando Olha o que perdeu E agora sou eu que estou me amando Chora, chora, olha o que eu tô passando Você tá babando Olha o que perdeu E agora sou eu que estou me amando Eu quero ouvir Pode chorar que acabou Perdão que sempre te amou Pode chorar que acabou Perdão que sempre te amou Belos e belas Vem Vá Como é que é? Mácio Cedês Mácio Cedês O moral de E de erro E de erro Pode ligar, mandar mensagem Não vou responder Eu falei que não voltava E você pagou pra ver Então pode Barrado Rocha, canta pra mim Vai Chora, chora, olha o que eu tô passando Você tá babando Olha o que perdeu E agora sou eu que estou me amando Chora, chora, olha o que eu tô passando Você tá babando Olha o que perdeu E agora sou eu que estou me amando Eu quero ouvir Pode, pode Pode, chora, chora Perdão que sempre te amou Pode chorar que acabou Perdão que sempre te amou Vai E quem gostou dá um gritinho aí pra gente Eu quero saber se tem alguém na sofrência aqui Tem? 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 A gente vai beber todas hoje Vai se embriagar Quem tá afim de voltar pra casa bêbado hoje aqui Que quer saber de nada Obrigado Agradecer aqui ao meu prefeito, ao professor Léo Eu preciso das mãos de vocês Camarote, todo mundo Joga a mão pra cima Joga a mão da mão, levanta a mão Deixa as mãos em cima Agora canta, vai Só me chamem de amor Só me chamem de amor Mas se for pra brincar Nem me chamem pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração Ui vai virar tchau Vai virar tchau Ou sim vai virar não Quem erra não vai ter meu perdão Cansei Tô também Cansei Já basta tudo que passei Parei Parei Vai Só me chamem de amor Mas se for pra brincar Hoje eu acordei com uma decisão Uma letra pro meu coração Ui vai virar já, o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que passei Parei, parei Agora canta, vai! Só me chame de amor Mas se for pra brincar Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor, some Nem me chame pelo nome E quem gostou, joga a mão pra cima e dá um gritinho Começou! Muito bem, muito bem! Ponto o dinheiro aqui, sempre aí, amor Ela é nova palma, marcando presença Isso aqui é relação Nova palma, vai! Ela toma cachaça comigo Se ela bebe, sou eu quem dirijo Agora pense aí num casalzão Oh, 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 vai! A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe esses casal nutella que vou ter para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe esses casal nutella que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Mácio C.D. Mácio C.D. Mácio C.D. Mural de Itiu Tem algum casal raiz aqui hoje, não sou preso rocha? Quem é casal raiz aqui? Quem é? Quem é? Vai! Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo Espero Agora pense aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe esses casal nutella que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga Sempre volta Sabe esses casal nutella que bloqueia para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Levanta o copo, levanta a latinha, deixa em cima Eu tô comendo água com Quem vê nem desconfia porque vim pra cá Cadê o gritinho dos cachaceiros? Vamos lá, que é diferente Nasceu o CD Nasceu o CD Coral de Iteú Garrafa de uísque quase pelo meio Um coração vazio e um copo cheio Bebendo é que eu assumo o quanto eu sou chorando E o quê? Verdade é que eu sou super-herói vencido Ao ver ela beijando o seu novo marido Por fora eu faço cara tipo assim nem ligo Por então sou criança que perdeu o bico Cadê vocês? Cadê? Vai! Eu tô comendo Quem vê nem desconfia porque vim pra cá Corumbá, Corumbá, Corumbá Pensando nela O bar é meu refúgio, meu esconderijo Ninguém reclama se eu chorar de solução Corumbá, 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 Corumbá Bebendo pra quem tá afim de voltar pra casa Corumbá, 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 Corumbá Garrafa de uísque quase pelo meio Perdendo é que eu assumo o quanto eu sou chorão Verdade é que eu sou super-herói vencido Ao ver ela beijando o seu novo marido Por fora eu faço cara tipo assim nem ligo Fala o seguinte, levanta esse copo aí Levanta essa latinha Deixa em cima, por favor, agora canta, vai, vai, vai Eu tô comendo Quem vê nem desconfia, pô Cê tá onde? Pensando O bar é meu refúgio, meu Ninguém reclama se eu chorar de solução Corumbá Corumbá, Corumbá, Corumbá Bebendo pra chorar O bar é meu refúgio, o triturador chegou, Bruno Míndia Ninguém reclama se eu chorar de solução Corumbá, Corumbá, Corumbá Bebendo pra chorar Quem é fã do Serretó que dá um gridinho pra gente Vaqueiro Chora com a gente Vaqueiro O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutres, achimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutres, achimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutres, achimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois açutres, achimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açutos, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Vaquejada tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Obrigado.